A minoria compreende que esse projeto foi discutido e envolveu várias mãos para a construção do projeto que está aqui em votação. Nós entendemos que significa um avanço, modernização da nossa economia e proteção ao trabalhador, sobretudo aqueles dos 12 milhões que já estão numa situação de precarização. Por isso nós entendemos que esse projeto é positivo para a economia nacional. E dizer que o PT nesse momento se apresenta numa grande contradição, porque através da medida provisória 664 está retirando conquistas do povo brasileiro que contribui com a Previdência. E nessa mesma medida o PT está propondo a terceirização do serviço Tiberícia Médica, que é uma carreira de Estado. Por isso fica clara a contradição do PT. A minoria vota sim pela economia forte, pelos empregos e para que o povo brasileiro possa ver que nós estamos a favor do trabalhador.